Cruzeiro 98 Tá pendurado com três cartões amarelos e o Cruzeiro que mantém uma média boa, viu, seu Gilberto? Seis rodadas, cinco expulsões até. É o líder do Brasileiro, é um Série B inclusive. Nossa, mas fala pra vocês, cinco? É líder. Não, só na primeira rodada foi dois? É. Boa! Autoriza o árbitro no Rei Peleco, bola rolando para Cruzeiro e César. Cruzeiro! De fundo chega bem a marcação contra ele, escanteio para o Cruzeiro, chegada pela direita. É na hora H, o Vitor Costa de carrinho, colocou a bola para a linha de fundo, escanteio para o Cruzeiro pelo lado direito, tem bola na área do Thiago Rodrigues, o goleiro mascarado do CSA. Grande área, autorizou o árbitro, Marcinho partiu, levantou na boca do gol, chega um toque de cabeça, gol! Cruzeiro! Gol! Gol! É do Cruzeiro! Gol! Felipe Augusto de cabeça! Esquanteio, altura da linha da pequena área, Felipe Augusto subiu demais dentro da grande área para tocar de cabeça, cabeceou de cima para baixo como manda o figurino e abre o placar no Rei Peleiro agora, Felipe Augusto! Cruzeiro! A imagem do Cruzeiro resplandece no Rei Peleiro agora, Cruzeiro! 1, CSA 0, Adrô! A cobrança primorosa do Marcinho, como tem que ser feita? Vou lá na área, o Felipe Augusto subiu, cumprimentou o goleirão Thiago Rodrigues e agora? E agora, enquanto o Thiago Rodrigues chora, Felipe Augusto vai para a galera e comemora feroz! Feroz! Como é feroz o camisa 22 do Cruzeiro que sai na frente aqui no Rei Pelé Cruzeiro 1! CSA não tem nada, hein? A jogada foi bem feita pelo Cruzeiro ali pelo lado direito, primeiro, o Cáceres tentou cruzar para a área, o corte feito e na volta ali o Bissone, o Bruno José na verdade, até chapéuzinho deu, mas a bola acabou saindo do Vitor, do Lucão por ali, Adrô, o que ele tentou fazer nesse lance, cara? Ah, ele tentou fazer o que não sabe, tentou fazer o que não sabe, e até agora o Joseph está sentindo ali aquela gotovelada. Então o Gabriel domina, tenta o drible, faz o levantamento, suspendeu na boca do gol, toque de cabeça, gol do CSA, gol do CSA, pela torre, numa jogada que o Everton poderia ter dominado no meio, o CSA retomou a bola, cruzamento, Dela Torre de cabeça, mandou para o gol do Fábio, CSA empata o jogo, CSA empata o jogo, Iuri, Iuri para fazer o gol do CSA. E um vacilo, Vini, um vacilo da defesa do Cruzeiro, a bola era toda do Cruzeiro, o corte mal feito, o lançamento nas costas do Cáceres, ele foi cercando, cercando e dando campo, o cruzamento na área, e o Iuri, camisa 99, acertou o cabeceio, muito feliz, viu, matou o Fábio, e aos 27 do primeiro tempo, empata o jogo, agora o CSA tem um, e o Cruzeiro também tem um, que bola defeituosa, olha o gol do CSA, Iuri, e foi um golaço, Iuri dominou, saiu da marcação, em vez de cruzar, bateu direto para o gol, direto para o gol, foi um golaço do Iuri, em dois minutos do Iuri, vira o jogo, dois a um, Iadro. Agora a falha foi do Joseph, foi tentar sair jogando, não sabe né filho, não sabe, acabou perdendo para o Iuri, o Iuri levou, fez o drible, e foi cruzar, só que a bola pegou uma curva ao contrário, e matou o Fábio, que felicidade do Iuri, é o vira-vira do CSA, no primeiro tempo agora, CSA, de virada dois, Cruzeiro um, mais uma vez, viu Cabido, falhas individuais, atrapalhando o Cruzeiro. Ah, para variar um pouquinho né. Nossa, que nojo, e a pizza não né mano, é o amor. Para comentar, Silveira, como é que está Cruzeiro e CSA? Pois é, o Cruzeiro tentando contra-ataque, trocando passes, mas até o momento, nenhuma finalização para fazer o goleiro do CSA trabalhar. Não, é para você comentar, não é para narrar, só. Eu sei, eu estou fazendo isso mesmo rapaz. Mandei cagar, filho, mandei cagar, só. Não, não, cara, é para os... Não, pode não, que hoje um já abandonou a gente por causa disso. Exatamente, puxa o contra-ataque, o time do CSA vem pelo meio, o Gabriel Iuri apareceu, o passe para o De La Torre, colocou na frente, está parado o jogo, por que, Iadro? Está impedido, está impedido o De La Torre, ele é burrinho, tá, porque era só dar uma seguradinha, que ele ia entrar sozinho com o Fábio, impedimento, marcado, está 2x1 CSA. E não estava não, viu? Um minuto de acréscimo aqui. De acordo com o replay da televisão, não estava não, viu, cara? Mais um erro da arbitragem nesse jogo de hoje, viu? Cruzeiro, 98. E teve gol, né? Gol. Gol do Vasco contra o Brusque, ganho 1x0 diante do Brusque. Vasco contra o Brusque, Vasco contra o Brusque. Só tem maluco nesse lugar, né? Só tem tudo aqui dentro. Só maluco, bicho. É, velho, só fazendo piada mesmo. Para o Claudinho, tem uma oportunidade, é isso. Lançamento longo para o Iago, tentou o domínio, mas acho até que o Iago já está cansado, não conseguiu fazer o domínio. O rapaz já cansou, já. Já cansou. Já é, né? Já é. Já é de fazer gol, né? Vai tentar descer agora o time do Cruzeiro no campo defensivo. Isso que quebra o narrador. Ei, rapaz. Bruno Motta coloca na frente, se deslocou o Silvinho, na cara do Fábio. Passou pelo Fábio, gol aberto. Para fora! Perdeu a chance do terceiro gol, Silvinho. Driblou o Fábio, mas na hora do lance, perdeu. Pode tentar o cruzamento, bateu direto para o gol. Fábio soltou, é gol do CSA. Está impedindo, está impedindo. Oi, Deus, sou eu de novo. Está impedindo. Não vale o gol do CSA, Dro. Não vale, viu? Não vale. O CSA saiu no contra-ataque absurdo, mas estava muito impedido, Vini. Saiu no contra-ataque absurdo com o Bruno Motta. E aí o Cristóvão soltou o pedaço. E aí, Fábio, acabou soltando a bola ali, dando uma de Everson. E aí, o jogador do CSA estava impedido, acabou. E termina o jogo. Dois para o CSA. Um para o Cruzeiro. E o Cruzeiro perde mais uma na Série B. Cruzeiro que ganhou do Vasco. Estava com tudo. Não conseguiu aproveitar o embalo e acabou perdendo mais uma. Cruzeiro. 98. 98. 98. 98. 98. 98. 98. 98.